laranja ok blu red green blu yellow white green uau, pessoal bem feito qual é a próxima bem feito o 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